De Maria José Dupré, Dona Lula, capítulo 8 Silvia pediu para reunir as colegas no dia do seu aniversário. O pai deu consentimento e lembrou que era preciso poupar o açúcar, os ovos, tudo tão caro. Haveria um bolo grande chamado de areia, sanduíches variados, pastéis de tomate e queijo. E balas, muitas balas. Silvia ficou nervosa. Pela primeira vez receberia amiguinhos em casa. Colocou flores nas jarras. Fiz balas de chocolate, de café, de coco. Isabel começou a estender a toalha bordada na mesa da sala de jantar. Pôs os pratinhos. Quantos colegas viriam? Silvia, com os olhos brilhantes, afobada, impaciente de aflição, respondeu. Dez. Dez colegas. Eduardo, Carlos, enceraram toda a casa. Terminaram a limpeza do jardim. Espremeram limões, tudo quase pronto. O dia estava bonito. Um domingo dourado de sol. Muito claro. Cintilante. Os pastéisinhos estavam no prato, sobre a mesa da cozinha. Ainda quente. Silvia passou e não resistiu. Tirou um e começou a saborear. Foi quando Felício viu e avançou, irritado. Por que veio comer pastéis? Não vê que estão prontos para ir para a mesa? Não pode esperar? Você é gulosa, menina sem educação. Mas eu tirei um só, papai. Queria ver se estavam bons. Ele começou aos gritos. Não se pode fazer nada nesta casa. As crianças estragam tudo. Nunca vi gente mais esfaimada. Não se tem prazer em fazer nada. Querem comer antes da hora. Menina sem educação. Ela estava tremendo, procurando explicar. Foi um só, papai. Não comi mais que um. Tirei para experimentar. Só para experimentar. Para experimentar. Você parece sempre esfaimada. Tem olhos de quem sempre tem fome. E eu gasto todo o meu ordenado em comprar alimentos para vocês. Não sei o que suas colegas vão de pensar. Parece que está faminta. FAMINTA. Enrolando as últimas balas. Expliquei que aquilo não tinha importância. Que falta faziam pastel. Havia um prato cheio. Ele irritou-se mais. Com todo o racionamento que havia, a menina vinha comer antes das visitas. Por isso não havia o que chegasse naquela casa. Era um gasto extraordinário. Uma falta de ordem, de educação, de tudo. Não havia quem controlasse. Desse ordem. Tudo na casa era isso. Desorganização. Crianças comiam antes da hora. Não havia respeito. Era preciso ordem. Ordem. Veio Isabel. Mas Felício. Zangou-se com todos. Foi para o quarto e bateu a porta. Num canto, Silvia soluçava, inconsolável, repetindo. Eu tirei só um, só um pastelzinho. Carlos entrou com um ramo de rosas para o centro da mesa. Mas Silvia continuou a chorar. Não queria mais festa de aniversário. Pediu aos irmãos que fossem avisar, telefonar as colegas. Dissessem que ela estava doente. Não haveria mesa de doces. Isabel aconselhou conciliadora. Mas minha filha, seu pai é assim mesmo. Deixe que venham as colegas. As velinhas já estão no bolo. Vamos festejar. Em grandes soluços pediu que, por favor, fossem telefonar. Por favor. Deu a lista dos telefones das colegas. Fossem falar. Por favor. Repetiu os nomes. Luísa, Maria Helena, Terezinha, Heloísa. Os meninos esperaram com a lista na mão. Isabel me pediu para falar. Em vão. Em vão. E uma por uma guardadas. Ninguém riu. Por que não se festeja. E não se festeja. segurou segurar. E não se festeja. Não, senhora. vamos para a mesa. A vozinha. dela era trêmula. Obrigada, papai. agora, não se festeja. E não se festeja. E não se festeja. E não se festeja. não se festeja. E não se festeja. não se festeja. Não se festeja. Com alegria. Com alegria. Mentimos. Felício tirou as velas da caixa. Colocou-as num bolo, com todo cuidado. Olhava Sílvia. Ria e repetia. Você será capaz de apagar todas de uma só vez? Quero ver. Na cabeceira da mesa, Sílvia olhava os preparativos. Percorria com os olhos, os enfeites. Suspirava e não queria comer. Felício ordenava. Por que não come? Então, tornávamos a fingir. Mastigávamos enquanto ele servia limonada. Tomava cerveja em copos grandes. Oferecia sanduíches e pastéis. Acariciava a mãozinha da menina. Você está bocinha. Como poderíamos deixar de beber a saúde da pianista? Aqui está uma grande pianista. Então, o dia há de terminar assim, sem festa? Ria. Oferecia balas. Por que não comem? Fez Sílvia tomar refresco, comer pastéis. E ela não queria. Teve que comer e beber. Estava engasgada. Os olhos vermelhos. Empurrava pedaços de pastéis pela boca. Ficava mastigando com vontade de chorar. A cena era tristíssima. Assim, a luz fraca. Da lâmpada da sala. Os enfeites da mesa, como que abandonados. A menina lacrimosa e aquele fingimento. Aquela alegria falsa bailando nas sombras. Ele acendeu as velas do bolo e disse, quero ver se a pianista vai apagar todas de uma só vez. Ria e falava, como se estivesse sozinho. Assopre, filhinha. São 23 horas e 35 minutos. Assopre com força. Apague todas de uma vez. Tristemente, a menina soprou. E os outros bateram palmas. Viva, Silvinha! Os outros responderam todos juntos. Viva! Ele cortou fatias de bolo. Serviu. Come. Ela não queria. Ninguém queria. Sacudiam a cabeça. Obrigada, obrigada. Tem que comer. Nem que seja um pouquinho, um pedacinho. Então comiam. Engasgavam. Ficavam com olhos vermelhos. Engoliam. Era como se a gente engolisse papel. Não tinha gosto. Com soluços na garganta. A aniversariante mastigava. A boca seca. Gosto de papel. A luz continuava a iluminar fracamente. Os cantos estavam escuros e sinistros. As rosas murchas. O bolo desfeito. Os enfeites esquecidos. Mas todos continuavam a obedecer. Sim. Não. E sacudiam as cabeças. Sim. Não. E se ele ordenasse, agora dancem. Dançariam. E se ele dissesse, agora chorem. Chorariam. Enquanto eu costurava ou lidava na cozinha. Pensava em que dia iria procurar o escritório da Cruz Vermelha. Sei que ele está combatendo no Pacífico. Dizem que aqui os senhores podem dar informações. Podem fazer esse obsequio? E se perguntarem. Ele está no exército ou na marinha? Isso eu não sei muito bem. Façam o favor de indagar, sim? Hoje eu vou. Pensei numa madrugada. Saí de casa. Caminhei. Tomei ônibus. Fui à cidade. Como ei de saber o endereço? A quem perguntar? Essa história me atormentava. Perambulei pelo Largo da Sé. Havia grande movimento aquela hora. Olhei o relógio do Largo. Oito e quarenta minutos. As pessoas que passavam tinham pressa. Andavam rapidamente. Entravam nas casas comerciais. Outros esperavam condição. Compravam jornais. Ficavam lendo ali mesmo. Nas esquinas. Na beira da calçada. Notícias da guerra. A quem hei de perguntar? Não queria esse segredo. Guardava-o avaramente no meu peito. Eu preciso escolher a pessoa a quem falar. Confiar o segredo. A senhora vai saber notícias de seu filho? Acho muito difícil a Cruz Vermelha informar. Enfim. Era preciso saber. Perguntar. Mas a quem? Vi uma senhora de preto comprando frutas. Tinha um rosto simpático, sereno. Perguntarei a ela. A senhora pode me informar o endereço da Cruz Vermelha? E se ela não soubesse? Pode fazer o favor de me informar? Etc, etc. Fiquei esperando. Ela terminou a compra. Abriu a bolsa. Tirou o dinheiro. Pagou. É agora. Esperou o troco. Também esperei ele do lado. Recebeu as moedinhas. Guardou-as na bolsa. É agora. Fiz menção de tocar-lhe o braço. Ela voltou-se rapidamente e saiu depressa para tomar o ônibus. Fiquei imóvel observando-a. A senhora... Olhei as frutas indecisa. Era preciso comprar alguma coisa. Perder uma grande oportunidade. Quanto custa a maçã? O ônibus partiu. Três cruzeiros. Muito caro? O homem nem respondeu. Comprei uma maçã para a Lena. A quem perguntar? Ao fruteiro? Embrulhou a fruta com pouco caso. E se eu perguntasse? O senhor pode me informar? Etc, etc. Ele deu um grito e chamou o jornaleiro que ia passando. Começaram a conversar sobre a Itália. Viu as notícias? Falaram em bombas, no frio, na neve. Fui indo devagar. A maçã entre os dedos. Passei por um café. Parei. Rapazes e velhos. Senhores e mocinhos. Tomavam café apressados. A quem perguntar? Ao dono? Havia um senhor gordo em mangas de camisa atrás da caixa. Empregados, lavavam xícaras, serviam pãezinhos. Um menino varria o chão, onde havia tocos de cigarro, papel, sujeira. Fiquei parada, olhando uma vitrina com empadinhas. Uma lampadazinha brilhava frouxamente, aquecendo os comestíveis. Pensam que estou com fome. Não, não estou. Quero apenas um endereço. Por que tanta cerimônia por causa de um endereço? Não podia entrar e perguntar para qualquer daquelas pessoas? Se uma não soubesse, outra saberia, indagaria. E depois? Respirei fundamente. Não seria melhor continuar ignorando? Sem querer saber? E se as notícias... Não, não. Era preciso perguntar. Perguntaria ao homem da caixa. Não podia continuar a viver no escuro. Tinha que saber. Pode fazer o favor de informar? Entrei no café. Fiquei parada perto do balcão. O moço inclinou-se diante de mim, esperando. Um café, por favor? Senti o amargo. Era como a dúvida que eu tinha em mente. O que fazer? Amargura. Caminhei pelo largo da Sé, sempre indecisa. Não seria melhor viver ignorando? Não poderia estar procurando minha desgraça? Passei lentamente pela rua direita. Parei diante de cada vitrine. Me interessei pelos mínimos objetos, querendo esquecer o que tinha na cabeça. Será seda? Quanto custará o metro? Continuei a andar. Deram-me encontrões. Quanta gente na cidade a essa hora? Desci a rua São Bento. Fui descendo, olhando. Não estaria procurando minha desgraça? Não seria melhor viver como viver até então? No escuro? Pode fazer o favor de informar? Etc. Etc. E depois? Esse futuro vinha carregado de incertezas, de dores. Quem sabe de luto? Era tão bom como tinha vivido até ali. Como vai seu filho? Ultimamente não tenho recebido notícias, mas creio que vá bem. A última carta que recebi, dizia que estava bem. Aonde? No Pacífico. Ah! Era tão bom viver sem saber, sem procurar. Perguntavam baixinho, como se Alfredo tivesse morrido. Tem tido notícias de Alfredo? A última carta dizia que estava combatendo, pela democracia, pela liberdade. Combatendo para melhorar o mundo. Se tivesse alguma coisa, eles avisariam a senhora. As notícias ruins correm depressa, é verdade. A conversa terminava assim. E eu ia embora satisfeita, aliviada. Ele ia bem. Tudo ia bem. Não seria melhor continuar ignorando? E se viesse alguma notícia dessas que arrasam? Que destroem? Senti um arrepio. Entrei na primeira porta. Era uma loja de fazendas. Dirigi-me à moça da caixa. Resoluta. E fiz a pergunta, olhando-a nos olhos. Voz firme. A senhora pode fazer o favor de informar o endereço da Cruz Vermelha? Ninguém sabia na loja. Outras pessoas foram interrogadas. Ninguém sabia. O endereço da Cruz Vermelha? O escritório? Sim, senhora. Repetiam as perguntas. Uma olhava para a outra, sacudindo a cabeça. Não sabiam. Sorri para a caixa, contente. Era como se me tivesse tirado um peso. Muito agradecida. Não sabe? Aliviada. Mil agradecimentos. Que bom. Ela não sabe. Ninguém sabe. Fiz o que pude. Não consegui descobrir. Me aconselharam a procurar na lista telefônica. Sorri outra vez. Estava livre daquilo. Não tinha lista telefônica. Muito obrigada. A mão da caixa apareceu com uma lista. Encostou no meu rosto. A senhora quer procurar? Meu coração deu um salto. Nossa senhora do carmo. Tenho que procurar. Vou fingir. Depois digo que não encontrei. Tomei a lista. Coloquei-a sobre o balcão. Abri a bolsa. Tirei os óculos. Vou fingir que procuro. Não quero saber. Quem disse que eu quero? Foliei vagarosamente. Procurei. Li números, nomes. Afonseca. Afrodízio. Agência. Agentes. Agro. Alamberte. Brinquedos. Bueno. Buse. Buse. Estou fingindo. Não quero saber. Pra quê? Levantei a cabeça. As moças estavam ocupadas. Ninguém reparava em mim. Caixa, registradura. Calçados. Caldeiraria. Calvoso. Páginas de companhia. Domingos. Elevadores. Estou continuando a fingir. Depois digo que não encontrei o endereço. Pra quê saber? Todas estão ocupadas. Não encontrei nada. Muito obrigada. Empresa. Empresa. Fábrica. Fortaleza. Gabriel. Lima. Cinco minutos. Dez minutos. Eu debruçada sobre a lista. Fingindo. Bem. Agora eu agradeço e vou-me embora. Obrigada, senhorita. A senhora quer que eu procure? A mocinha era amável. Não custa nada. Eu procuro pra senhora. Meu Deus. Será que vão me contar? Que hei de fazer? Sorrir. Muito obrigada. Não tenho pressa. Fica para outro dia. A senhora está ocupada. Senti frio. Angústia. Arrepios. Tive ímpetos de gritar. Não quero saber. Não quero. Sair correndo. Obrigada por tudo. Mas a moça disse que não tinha serviço aquela hora. Procuraria para mim. Não custava nada. Agora todas estavam interessadas em saber o endereço da Cruz Vermelha. Um homem veio lá de dentro. Passou. Falou qualquer coisa. A caixa perguntou. Ele respondeu que não sabia. Olhou para mim. Foi para dentro outra vez. A mocinha, que se esforçara para procurar, estava debruçada sobre o balcão. Seus cabelos eram claros e crespos. Vou tapar meus ouvidos. Não quero saber. Não quero ouvir. Entraram uma senhora e uma moça para comprar fazendas. Escolhiam. Apalpavam. Comentavam. Cochichavam. Quanto custa o metro? A moça que a servia estava mais interessada no endereço que a companheira procurava. Com sofreguidão. Procure. Escritório. A outra sacudia a cabeça. Debruçava-se mais. Procurava. A senhora e a moça compravam. Escolhiam. Acariciavam sedas. Perguntavam. E esta quanto custa? A moça que a servia respondia. Oitenta o metro. Voltava-se para mim e para a companheira. Aconselhava. Procure. Cede. A moça repetia. Cede. Cede. Corria o dente pelas sedes. Os cabelos pendurados nos ombros. Eu senti o suor na testa, no pescoço. Não está fazendo calor? Estou suando. Deve ser de aflição. Minhas mãos estavam úmidas. Cede. Cede. Ela avançou. Levantou a cabeça. Vai dizer rua tal número tanto. Então. Falou. Está aqui. Tive vontade de perguntar. Está falando comigo? Não pedi endereço algum, ora esta. Com quem a senhora quer falar? O dedo branco havia parado num número. Meu coração esfriou. Encareia. Moça feia. Eu pedi. Eu pedi para procurar. Por que essa pressa? Eu pedi. Sua voz era nítida, clara. Falou alto. Todos da loja ouviram. A rua São Bento inteira deve ter ouvido. Nossa Senhora do Carmo. Rua Líbero Badaró 595. A senhora quer o endereço do escritório, não é? Repetiu. Líbero Badaró 595. Falou claro, com firmeza, com convicção. Seus lábios eram arredondados, avermelhados. Pronunciou bem devagar. Repetiu. Remoeu. Remexeu a ferida. Tudo ficou dolorido. Meu corpo inteiro doeu. Fiquei olhando-a. Com a mão afastou os cabelinhos loiros da testa. Os lábios redondos se moveram no sorriso. Vi os dentes escuros. Miserável. Tornou a repetir. Aquilo era para eu não esquecer. Toda a loja decorou. Era para me mortificar, me torturar. Rua. Número. Detesteia. Quer que eu escreva num papelzinho? Agradecia. Não é preciso. Tenho uma memória. Sorri. Ela saiu. Agradecida. Deixei a loja. Fui tomar o ônibus para casa. Passei o dia com o endereço na cabeça. Impossível esquecer. Silvia tocou o garibal de vai à missa. Tive vontade de chorar. Pra quê? Não chorei. Repeti o endereço, magoada, dolorida. E acabei escrevendo num papelzinho que guardei na bolsa. A noite toda com o endereço na cabeça. Acordei. Lá estava ele, bem claro, como se fosse a voz da moça repetir. A martelar para toda a cidade ouvir. Silvia tocou a manhã toda. Eu não ouvia. Pensava na hora de ir à rua Líbero, etc, etc. Será que me recebem? E passarão um telegrama ou escreveram carta? Para onde? Como poderei explicar? Chama-se Alfredo Abílio de Lemos. Está combatendo no Pacífico com um exército norte-americano. A última carta dizia. E se rissem de mim? Mas como? O Pacífico é imenso. Em que ponto ele está? Isso eu não sei. Não sabe? Hão de rir. De ridicularizar. Imagine. Esta velha quer que a Cruz Vermelha procure o filho que está no Pacífico e há três anos não dá notícia. Ah! Uns contariam aos outros. Me apontariam com um dedo. Aquela ali. Mas Julinho disse que a Cruz Vermelha tem auxiliado muita gente, famílias inteiras. Eu senti a aflição. Era como se me torturassem. Põe a velha na tortura. Que tortura? Há de procurar o filho em vão. Ótimo. Demônios à minha volta dançavam uma sarabanda. Põe a velha na tortura. Qual delas? Há de procurar o filho em vão. Ótimo. As escalas pareciam risadinhas de demônios. Os dedinhos de Silvia batiam nas teclas. Ela vai ser pianista. Vai dar concertos. Toda gente irá ouvir. E eu direi. É minha neta. A sarabanda continuava. Abri caminho reto. Paciência. Meios de adquiri-la. Levanta teu pensamento ao céu. E considera. Quanta é a glória que lá te espera. Se sofreres aqui com paciência. Tenho que ir à Rua Líbero Badaró. Quando? Amanhã. E quando estiver lá, que hei de falar? Como pode a Cruz Vermelha descobrir um soldado perdido na imensidão do oceano entre milhões que se chama Alfredo e tem a mãe morando em São Paulo? Como pode ser isso? Agora, Silvio está tocando outra música. É uma valsa. Meu pensamento vai e vem no embalo da valsa. Irei amanhã. Está resolvido. Aproximei-me da janela. Olhei o quintal. As flores, as roupas dependuradas na corda. Lá está o canteiro de Sílvia, o de Carlos. Aquele mais longe é de Eduardo. As flores brilham ao sol. Algumas são coloridas. Pétalas que parecem seda. Tapulas vermelhas, cor de rosa, listadinhas, margaridas brancas, verbenas rajadas de roxo. Todas bonitas e tranquilas. O vento passa devagarinho, agita-as de leve. E elas dão a impressão de que estão contentes. Contentes com o vento. Lá onde o terreno se inclina e quase não se vê daqui, estão os canteiros de legumes, os tomates, as alfaces, os repolhos, as couves, couves de folhas carnudas, as ervilhas. Agora, os dedos de Sílvia percorrem as teclas em exercícios sem fim. Saltos, corridinhas, paradas, pulos, marchas. Um, dois, um, dois. Devo ir amanhã. Irei amanhã. E se eu fosse, antes, procurar Tio Damião, na casinha da moca, pedir conselhos? Havia de encontrá-lo sentado perto da janela, olhando a rua, conversando com Janina. Como vão passando? Mas que boa surpresa entre Excelentíssima. Janina, vejo uma cadeira. Filhinha, e se preparasse uma chavena de café? Um cafezinho para Excelentíssima. E eu contaria tudo. Acha que devo ir à rua Líbero, etc, etc? Pedir notícias? Acha que me receberão? Tio Damião havia de coçar o queixo, refletir seriamente sobre o caso. Depois, havia de rir, seu riso bom e doce, por causa da ideia luminosa e diria. E eu vou escrever uma valsa para tocar no dia da chegada. Para o dia da chegada. O nome... o nome... Espera um pouco. A volta de Alfredo. Que tal? Ouvi a voz de Isabel. Me chamou para ver Lena, que mostra as mãos e fala as primeiras palavras. Rimos juntas e Isabel levantou a menina nos braços para beijá-la. Qualquer dia, falará tudo e dará saltos como por Elise. Como a carranquinha. Os exercícios se sucedem e as mãozinhas de Silvia parecem crescer sobre o teclado. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do grave ao agudo. Em escalas intermináveis e rápidas. Silvia está contente. Já alcança as oitavas. Não dormi bem. Acordei muitas vezes. Dizia o endereço sonhando. Mergulhada no sono inquieto, olhos meio abertos. Encolhida na cama. Cansada. Repetia. Rua libero, etc, etc. Rua libero, etc. Acordava com uma secura na boca. Vontade de levantar e ir embora cedo. Procurar meu filho no Pacífico. Que pena essa lonjura sem fim. Levantei de madrugada. Tomei café. De pé. Olhando o quintal através da vidraça. Meu pensamento no Pacífico. Procurando. Será este? E este? Virar as caras de todos os soldados. Até encontrar a do meu filho. Fiz a limpeza da casa. Corri. Queria que as horas corressem também. Fiz almoço. Auxiliei as crianças. Vão depressa. Não se esqueçam de nada. Lavaram as mãos. Escovaram os dentes. Deixa ver. Falava com um pensamento no Pacífico. Virando as caras dos soldados. Um por um. E este. Do exército inteiro. Não é este. Nem este. Nem este. Onde estará? Fui me aprontar. Disse a Isabel que ia fazer uma visita. Há anos não visito ninguém. Saí, bati a porta. Andei apressada. O mesmo caminho que percorria nas madrugadas atrás das filas. Parei no ponto do ônibus. Pouca gente. Vou no primeiro. Enquanto o ônibus trepidava naquelas ruas, mudei de ideia. Irei ver Dona Genu. Contaria tudo antes de ir à Cruz Vermelha. Quem sabe até ela iria comigo. Seria melhor irmos juntas. Duas têm mais força. Ninguém riria de nós. Toquei timidamente a campainha. Ouvi uns passos arrastados. Ela me abriu a porta entre sorrisos. Os óculos no meio da testa. Abraçamo-nos. Contaria tudo. Senti-me aliviada, satisfeita. Tinha para quem contar. Sentamo-nos na salinha de jantar. Uma em cada lado da mesa. Estava só. A filha saíra para compras. Quis saber da minha viagem ao Rio. Contei. Mostrei o retrato dos netos. E Julinho era então muito rico? Falei do almoço que me havia oferecido no apartamento de luxo. Das pratas, da riqueza. Falei que na casa de Julinho lavavam as pontas dos dedos nas pétalas de rosas. Das festas de Fagundes, Vaz e Companhia Limitada. Falei do baile. Ah, dona Genu. As danças de hoje não queira saber. Contei dos pulos, das voltas, da música. Ela pôs a mão na boca. Mas que selvagens. Isso é selvageria. Bem se vê que estamos vivendo em época diferente. De guerras e loucuras. Com suspiros, lembramos nosso tempo todo delicadezas e corvaturas. Dona Genu continuou. Antes os salamaleques do nosso tempo do que os socos e safanões de hoje. Antes as valsinhas sentidas. As moças se abanando nas noites de calor. Cada leque tão bonito. Alguns conversinhos escritos nas varetas. De gaze, de citim. Tive um que era uma beleza. Escrito assim. A vida sem amor não vale nada. Antes o nosso tempo. Dançava-se tão bem. Comia-se baba de moça. Suspiros. Pastéis de nata. Namorava-se discretamente. Que tempo bom. Até os doces eram diferentes. Até os homens. Demos passos para trás. E com suspiros fundos mergulhamos no passado. É verdade. Até os homens. Os moços eram tão delicados. Que até punham um lenço para segurar a cintura da gente. Hoje jogam as moças para o ar. Como se fossem de borracha. Tempo bom aquele. Nem havia guerras. Voltei ao presente. Com um soco no peito. Arranjei o pensamento. Preparei a boca. Por falar em guerra. Ela levantou-se e pediu à cozinheira que fizesse um café. A campainha tocou. Eram duas visitas. Entre goles de café e fatias de bolo. Ela desculpou-se por ter ficado batumando. A prosa continuou. Ninguém falava em sair. De repente uma cotovelada. A senhora conhece, não é verdade? Eu voltava, vi o rosto na minha frente a perguntar. Esperar a resposta. Não, senhora, não conheço. Outra cotovelada. O quê? A senhora não conhece a filha de Dona Genu? Oh, conheço perfeitamente. Pensei que estivesse falando de outra pessoa. Conheço muito bem. Qual delas? Pois não, conheço todas. Despedi-me tarde. As visitas ficaram. Voltei para o Cambuci, o coração cheio. Todas as luzes se acenderam de repente, como num presépio. Enquanto esperava o 14, fui lendo os anúncios luminosos. Restaurante. O azeite. Brilhava e piscava. Academia. Bilhar. Casimiras. Linhos. Casimiras. Antes nosso tempo. Nem havia guerras. É verdade. Medicina vegetal. Coca-Cola. Aperitivos. Café São Paulo. Até os homens mudaram. De Maria José Dupré. Dona Lula. Capítulo 8. Silvia pediu... Silvia pediu...